Gelo Vai mesmo comprar uma casa em Dakota do Norte? Bom, eu sempre disse que queria me aposentar em um lugar frio. Vai ser muito bom descansar um pouco. Sentiremos sua falta. Valeu, Danny. Você é exatamente como a mamãe o descreveu. A sua mãe não me conhecia. Não me conhecia quando éramos casados e não me conhece 40 anos depois. Aceitou mais? Opa, opa. Me dá outra xícara, por favor. Eu tenho que controlar o creme e o açúcar e eles sempre misturam tudo. Sempre que tem uma moça nova, eu deixo a colher em cima da xícara. Mas você aprende logo, não é, meu bem? Como quiser, xerife. Ela é nova? É, é de Los Angeles. Vocês têm algo em comum. Nossa, nós dois somos da segunda maior cidade dos Estados Unidos. Incrível. É, rapaz. Você tem o que merece. Idiota. Ei, o idiota é o novo xerife. Nossa, que cheiro é esse? Estão limpando a caixa de gordura. Alguém fez cocô nessa caixa aí? Sua boca suja. Eu só digo que vejo. Com licença. A privada está entupida. Ela já estava quando eu entrei lá. É claro que sim. É, vai ser um dia daqueles. Será? Já é. Não devia fazer alguma coisa? Olha, filho. Harris. Harris. Aqui o ritmo é diferente. Vai se acostumar. É o meu primeiro dia no trabalho e eu estou conversando com um pai que eu mal conheço. É um pouco... Um pouco demais? É.